E a semana do Score aqui na Fórego está chegando ao fim e quanta coisa boa passou por aqui, né? Quantas informações! Nós falamos sobre mitos e verdades, né? Dúvidas constantes dos usuários e das pessoas em geral. Nós falamos também da importância do Score na análise, na aprovação e no acesso ao crédito. E para fechar com chave de ouro, eu recebo hoje o Gustavo Marquini, que é CEO da Fórego. O Gustavo que traz com ele aí uma cultura voltada para o usuário e ela que fecha essa semana comigo, a minha colega de trabalho, Ellen Cruz, que cuida de toda essa experiência do usuário ali na linha de frente no atendimento. Então, mais uma vez, Gustavo e Ellen, sejam bem-vindos! Mário e Gustavo, quero agradecer a presença de vocês aqui, a disponibilidade de tirar as dúvidas, trazer conhecimento dos nossos usuários e partiu tirar mais dúvidas e esclarecer mais pontos que podem estar ainda obscuros para os nossos usuários aqui. Um prazer! Gente, o prazer é todo meu. Estou acompanhando a semana aqui todo dia. Está uma delícia, conteúdo muito profundo. Então, quem quer realmente ter progresso financeiro precisa voltar, repete, indica esse conteúdo que está maravilhoso. Eu não tenho dúvida que, a partir desse conteúdo, muitas pessoas vão ter progresso nessas vidas financeiras, conhecendo mais o Score com uma profundidade muito bacana. Obrigado, galera! E vamos que vamos, vamos descomplicar aí esse Score, vamos descomplicar os bancos, vamos ter progresso financeiro. A gente acabou reunindo aqui as dúvidas que chegam de forma mais recorrente para a gente aqui da Fórigo, né? E quando a gente fala sobre Score, a gente entende que as pessoas primeiro precisam conhecer um pouco melhor, ter um entendimento melhor da sua vida financeira, né? E o Score faz parte desse processo de entendimento. Então, eu queria que você trouxesse pra gente como a Fórigo acaba contribuindo de forma positiva ali na melhoria da vida financeira dos usuários, né? E, consequentemente, fazendo com que a sua pontuação de Score aumente. Existem ferramentas, existem meios que são disponibilizados pra eles? É, perfeito. E, realmente, essa dúvida é com muita gente. Eu vejo você ali diariamente esclarecendo todos os posicionamentos dos usuários, né? E ele parte em cima de algo que é muito genuíno, né? As pessoas procuram por crédito, procuram por cartão de crédito, procuram por empréstimos, financiamentos. E, na hora que elas vão atrás desses produtos, muitas delas são negadas. E esse número, hoje, no Brasil, é 97% das pessoas que procuram por um produto de crédito, elas se frustram por não conseguirem. Então, a cada 100 propostas de crédito, 97% são reprovadas. E aí, né? E aí é onde entra o Score. Por que que essas pessoas são reprovadas? Por que que os bancos ali não aceitam essas propostas e não aprovam essas propostas de crédito? Então, aqui é onde entra a Foregon, que a gente descomplica, desmistifica toda essa relação entre os bancos e os usuários dos bancos, né? E a gente vai indicar o melhor produto financeiro pra cada perfil de usuário. Então, através aqui da nossa plataforma, né? Então, a gente vai... você vai consultar seu Score de Crédito. As meninas já comentaram isso aí com vocês durante a semana. É muito enriquecedor. E ali a gente vai fazer um match entre o perfil de crédito seu, que tá consultando aqui na Foregon. Então, é... seu perfil de... qual é o seu Score de Crédito? Renda, região, idade, né? Se você tem uma negativação ou não, né? E aqui a gente vai sugerir o melhor produto financeiro para o seu momento. O que que isso significa? Significa que aqui na Foregon você automaticamente vai conseguir crédito? Não. Não significa que aqui na Foregon você vai conseguir crédito. Mas significa que a gente vai fazer... vai estar munido das melhores intenções de ajudar você a encontrar aonde você vai conseguir esse crédito, né? Então, aqui a gente consulta. A gente tem como parceria aqui mais de 16 instituições financeiras. Os principais bancos do Brasil estão aqui com a gente, né? E a gente vai perguntar em cima de cada... pra cada banco ali falando assim, olha, esse CPF chegou aqui com a gente, né? E ele tem esse perfil aqui. Você gostaria de ter ele como seu cliente? É isso que a gente faz. A gente vai... em cada banco, a gente vai perguntar pra esses bancos se eles gostariam de oferecer um crédito pra você. E caso isso seja... a gente não encontra essa oportunidade de crédito, aí entra todos os nossos conteúdos que vai fazer você entender o porquê você não tá conseguindo esse crédito nesse momento e o que você precisa fazer, principalmente, pra você conseguir esse crédito no futuro. A Foregon oferece ferramentas ali, uma inteligência que acaba preservando o score do Mário. Porque, assim, direcionando, né? Trazendo as melhores recomendações ali, criando essa inteligência, isso evita com que o usuário faça solicitações, né, diversas, tira pra qualquer lado sem saber se aquele produto tá adequado ao seu produto. Então, isso acaba preservando ali a pontuação dele, ajudando a preservar a pontuação, né? Perfeito, né? É isso mesmo. Então, aqui, por que a gente consegue preservar e ajudar esse usuário a aumentar o score de crédito dele? Porque, muitas das vezes, quando o usuário quer um produto financeiro, quer um cartão de crédito, por exemplo, ele pede em um banco, depois ele vai lá e pede em outro banco, ele pede no terceiro banco, no quarto banco. E o que que acontece? Quando você faz muitas solicitações de produtos financeiros, né, principalmente num curto período de tempo, isso vai baixar o seu score, né? Então, aqui na Fórmula, a gente sugere o melhor produto financeiro pra você. E se você não puder ter um cartão de crédito nesse momento, a gente vai te explicar o porquê. E você não vai precisar pedir aquele produto financeiro e depois, no futuro, né, ter ali logo o seu score de crédito diminuído por conta de uma solicitação que você já sabia que você não ia conseguir ter naquele momento. Então, a gente preserva o score do usuário, sim. E a gente sugere o melhor produto financeiro pra que cada um deles consigam realizar os sonhos deles através do crédito. Todo mundo que busca esse acesso ao crédito ou em um momento específico da vida, né, que tem ali um problema, uma coisa complicada, um conflito financeiro pra resolver, às vezes não tem muito essa percepção, né? Então, assim, a pessoa vem em busca e aí ela não sabe o que faz com aquilo. E eu acho que está justamente aí a importância do que a gente está fazendo agora, né? Principalmente ao longo dessa semana, onde a gente reforça a importância de se trabalhar e o score que nada mais é do que o comportamento, o hábito financeiro de cada pessoa, né? Não existe milagres. Então, se esse acesso, ele não pode ser neste momento, que é o que o Gustavo trouxe, né? Então, assim, a Foregon, ela consegue trazer esse usuário pra um caminho ali onde a gente vai levando ele pra que isso melhore, né? E um tempo de tempo ali bem mais curto. Então, fica mais fácil, porque o que a gente quer nesse momento de conflito, principalmente referente a dinheiro, é alguém do nosso lado, né? Então, eu acho que é isso que a Foregon faz. Ela fica ao lado dessa pessoa até que essa aprovação chega. Acho que é isso, né, Gustavo? Perfeito. Muito bem colocado, Maria. Acho que você exemplifica e humanifica muito bem, né? Você humaniza muito bem o que a gente está fazendo aqui. Então, essa pessoa, ela não tem todo o conhecimento do porquê ela não consegue aquele crédito e o que a gente vai fazer aqui, a gente vai ajudar ela a entender, a fazer esse diagnóstico financeiro de que crédito ela pode ter nesse momento. E é nesse ponto que eu quero entrar agora, Gustavo. Porque, assim, os usuários acabam perguntando pra gente, ah, como que eu consigo manter a minha pontuação de score? Uma pontuação considerada boa, enfim. E a gente sabe que em determinados momentos, né, quando aquele usuário ou aquele consumidor busca um crédito que não está ao alcance dele, ele fica frustrado. Mas o que a gente faz ali, quando a Maria colocou, é caminhar do lado dele pra melhorar essa condição financeira dele pra que ele atinja, nem põe um pouquinho mais pra frente. Então, eu queria que você contasse pra gente como que a gente garante a boa manutenção do score. Perfeito. A Mari já deu um belo do score ali. E eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo essa semana do score aqui já deu o primeiro passo. Que é buscar conhecimento de como o score funciona. Então, a gente tá aqui há uma semana explicando e trazendo com muito cuidado, né, esse assunto que ele, muitas das vezes, ele é ignorado pela maioria das pessoas, ou, enfim, as pessoas não sabem da existência do score de crédito e, por isso, não tomam cuidado com ele. Então, o primeiro, como a Mari trouxe ali, muito bem colocado no ponto anterior, o score de crédito é sobre comportamento. Então, é comportamento de consumo, é comportamento de gasto. Então, não é sobre você ganhar muito. É sobre como você gerencia os seus ganhos. Não é sobre você ganhar 5, 10 mil reais ou 2 mil reais. É sobre você conseguir encaixar todos os seus gastos dentro desse seu ganho. Então, é, uma pessoa com mil reais pode ter um score excelente? Pode ter um score excelente. Uma pessoa que ganha 2 mil reais pode ter um score excelente? Pode. Uma pessoa que ganha 10, 20, 30 mil reais pode ter um score excelente? Pode. Mas uma pessoa que ganha 20, 30 mil reais, ela também pode ter um score ruim. Por quê? Porque ele pode ter maus hábitos de consumo, né? E que maus hábitos estão esses, né? Eu atrasei uma conta, né? Eu não paguei uma determinada conta, então esse meu nome foi negativado. A negativação é algo que prejudica muito o score. Dificilmente uma pessoa que ela tem tendência, ela tem um score excelente. Então, além das negativações, né? Você pagar suas contas em dia, que também são pontos positivos. Você pedir alguns produtos financeiros e honrá-los. Então, o fato de você ter um cartão de crédito, você usar aquele cartão de crédito de forma consciente, né? Então, você usa o cartão de crédito, mas você paga ele em dia. Isso são atitudes que você consegue, né? São comportamentos que você consegue aumentar o seu score de crédito ao longo do tempo. É importante aqui que não existe milagre. Não tem fórmula mágica. Não adianta você... As pessoas prometendo que o seu score de crédito vai ser excelente em duas semanas, em três meses, enfim. O importante é o comportamento. E quando você tiver esse comportamento adequado, você vai perceber que o seu score de crédito vem aumentando. E eu sou uma prova viva disso aqui pra vocês, né, pessoal? Quando eu tava, quando eu cheguei aqui... Quando a gente começou... Você sabe que quando a gente começou toda essa educação financeira aqui na Foregon, né? Eu olhei meu score de crédito e pra mim tava tudo bem, porque eu não tinha... Não era negativado, né? Eu tinha uma renda que era adequada com o meu... Tudo bem, mas aí o que eu entendi? Eu entendi que o meu score de crédito não era excelente. Meu score de crédito era bom, né? Mas não era excelente. Então, eu entendi ali como o score de crédito funcionava e hoje o meu score de crédito é excelente, né? E é importante que... É importante você acompanhar o seu score de crédito, né? Porque não tem só um, né? Vocês descobriram aqui essa semana que não existe só um score de crédito. Então, é importante você acompanhar o score de crédito em mais de uma plataforma. Então, acompanhe aqui na Fórum, sim. Saiba ali que a gente vai te dar muitas dicas, muitos conteúdos sobre como melhorar e como ter um bom comportamento de consumo que vai ajudar você a ter progresso financeiro aumentando o seu score de crédito, né? E o objetivo de você aumentar o seu score de crédito é que você consiga as melhores negociações quando você precisar de um crédito, né? Então, o que significa um excelente score de crédito? Que no futuro, ali, quando você precisar de um empréstimo, de um financiamento, ou até de um cartão com limite maior, com mais benefícios, a chance de você conseguir isso é muito maior com um score de crédito bom e excelente. O score de crédito, ele está totalmente vinculado ao CPF. E o CPF, que é um documento ali de extrema importância, a gente é reconhecido pelo CPF no mercado, né? Como saber, como a gente ter certeza que o nosso CPF, aquilo que nos registra no mercado, está livre ali de fraudes, não está sendo usado de maneira indevida? Existe alguma ferramenta, algum meio para isso? Perfeito. É, Len, assim, eu acho que todo mundo morre de medo de ter o nome fraudado. Morre de medo de cair em algum golpe. A gente sempre conhece alguém no nosso círculo, um amigo muito conhecido, um familiar que caiu num golpe, que usou o nome dele de família indevida. Então, isso é algo que é corriqueiro no nosso dia a dia e no dia a dia de milhões de pessoas. Então, como que isso funciona no final das contas? Você imagina que um banco, na hora que você pede um produto financeiro, ele vai consultar os birôs de crédito, que é onde eles detêm essa informação, se você está negativado ou não, é lá que você vai saber qual é o seu score de crédito. Então, quando uma instituição financeira consulta esse score de crédito, existem algumas plataformas que te falam, olha, a instituição consultou o seu CPF, né? E aqui, né, aqui na Foregon, ao você consultar o score na Foregon, você consegue monitorar quem consulta o seu CPF de forma gratuita. Esse é um puta diferencial, é algo que eu fiquei muito orgulhoso quando a gente conseguiu oferecer esse benefício para o nosso usuário, para cada pessoa que entra aqui no nosso portal. Eu fiquei tão feliz que eu liguei para a minha mãe e falei assim, mãe, entra aí, né? Agora você vai ver que seu CPF está sendo monitorado, né? Então, você realmente, eu tenho muito orgulho disso, eu sou muito feliz em conseguir liberar algo que anteriormente em algumas outras plataformas é pago, é um investimento de algumas centenas de reais anuais ali que a gente conseguiu trazer 100% gratuito para esse usuário. Então, na hora que você consulta o CPF na Foregon ali, automaticamente a Foregon vai começar a te avisar e te enviar alertas por e-mail quando o seu CPF for consultado dentro do birô de crédito da Boa Vista. Então, caso algum banco, alguma instituição financeira, ou algum serviço, eventualmente um seguro que você está contratando, ou algum crediário em alguma loja que você está abrindo, essas empresas, elas consultam o seu CPF, a gente aqui, em parceria com a Boa Vista, a gente informa para vocês que aquele seu CPF está sendo consultado. E qual que é a beleza disso, né? Se está tudo bem, se é você mesmo que está pedindo aquele produto, está tudo bem, você só está sendo avisado de algo que você mesmo solicitou. Porém, caso você não esteja solicitando nenhum produto e alguém consulta o seu CPF, você tenha o poder de entrar em contato com essa instituição, com essa empresa que consultou o seu CPF e entender o porquê que ela está consultando o seu CPF. E isso pode, sim, evitar fraudes, pode evitar que essa empresa ou que alguma pessoa esteja utilizando o seu nome sem você saber. E vocês sabem que o CPF é o documento que mais é envolvido em fraudes e golpes. E a gente tem um dado bem bacana que a gente serve aí para essa importância que, assim, a cada 10 brasileiros, 6 já caíram ou já passaram por alguma fraude ou golpe no CPF. Então, realmente, é um assunto sério, né? Assim, as pessoas têm acesso a esse documento e, com isso, tem esse tipo de consulta. Use o seu nome quando você vai ver se não tem esse hábito de monitorar, de consultar, esse cuidado com o seu documento. Então, assim, pode, sim, cair aí nessa estatística, né? De golpes e fraudes aqui no país. Então, é bem importante, é muito relevante. Eu entendo que o Gustavo traz, assim, dessa felicidade de poder oferecer isso gratuitamente, porque a pessoa que está buscando esse acesso, às vezes, ela não tem essa condição, né? E, assim, isso é um diferencial para que as pessoas realmente acompanhem ali o seu histórico e toda essa movimentação nesse documento tão importante, né? Eu acho que o retorno dos usuários reforça ainda mais, né, Gustavo? Essa sua felicidade. Totalmente. É um produto aqui que ele é muito queridinho, né? A Ellen ali e o time dela recebem inúmeros elogios todos os dias em cima desse produto. E, assim, é muita gente, pessoal. Aqui na Foregon, aqui hoje, a gente tem 1,5 milhões de CPFs protegidos. Então, é um impacto muito grande que muda a vida de muita gente. Gustavo, além desse benefício que você está trazendo aqui, que a Foregon oferece para quem consulta o seu score aqui na nossa plataforma, a Foregon tem uma novidade que a gente deixou para o final da semana de score aqui da Foregon que eu queria que você apresentasse. Essa daí está sendo queridinha e guardada aqui, né? Foi produzida com muito carinho aqui para o nosso time, para os nossos especialistas em score. Então, a gente está lançando aqui agora, nesse momento, o nosso e-book completo com uma profundidade gigantesca, tudo detalhadinho, tintim por tintim, sobre score de crédito. Então, você que passou aqui essa semana acompanhando sobre score de crédito, nesse e-book, que você vai ter uma profundidade muito bacana, granular, especificado, explicado, como você consulta seu score, como você mantém ele, o que influencia positivamente, negativamente, como você pode aumentar seu score de crédito, porque você vem, às vezes, tentando aumentar seu score de crédito e não consegue ainda. Então, assim, é um e-book muito rico. Eu estou muito feliz aqui, estou tendo o privilégio aqui de coroar esse trabalho dessa nossa semana de score e lançando esse e-book no dia de hoje. Estou muito feliz e eu ajudei a produzir esse material, estou ali, li ele com muito carinho e ele realmente está muito rico. Então, já sugiro aqui que vocês tenham acesso a esse conteúdo, leiam, e não tenham, ficou com qualquer dúvida? A Ellen está aqui, gente. Pode mandar até mensagem nesse vídeo. É só mandar mensagem até mesmo nesse vídeo que vai estar disponível com o nosso time Tarly para te ajudar e tirar as dúvidas que restaram de vocês. Mas eu não tenho dúvida que com esse material, com esse lançamento, a gente está empoderando hoje milhões de brasileiros a entender e desmistificar o score de crédito. Eu acho importante isso. Eu vou lembrar, Mari, desculpa te importar, eu vou deixar o link, tá? O link para o pessoal ter acesso a esse e-book na descrição desse vídeo, tá? Ele vai estar disponível aqui para vocês. E falar dessa construção, desse material tão rico como o Gustavo trouxe, é importante, assim, ele mantém aí os valores da Foregon, né? Então, assim, tem uma diagramação muito linda, né? O e-book está todo diagramado, ele tem figuras, imagens, isso, assim, valoriza a leitura dele, né? Ele reforça os mitos e verdades, uma linguagem simples, descomplicada, sem asteriscos. Então, assim, é uma linguagem Foregon, né? Então, assim, não tenha preocupação de procurar o material, de fazer o download, de acessar esse e-book e ficar com dúvida, né? Se mesmo assim tiver, né? Pode deixar aqui nos comentários, mas ele foi feito, estruturado, né? Com essa linguagem que a gente faz questão de reforçar sempre, que é uma linguagem descomplicada, né? É assim que a gente faz. Aqui não tem letra pequena, não tem letra miúda, não tem nada disso. A gente informa e quantas vezes for preciso, né, Gustavo? A gente traz esse tipo de informação tão rica para o nosso usuário, né? Com certeza. A gente está aqui para descomplicar os bancos, né? E fazer com que cada um de vocês tenha um progresso financeiro. A gente está aqui para que cada um consiga encontrar o produto financeiro adequado para o seu perfil. Então, aproveita esse material, né? E a gente está aqui, né? É muito feliz em ter passado essa semana inteira junto com vocês. E, mais uma vez, eu reforcei isso lá no começo do nosso vídeo. Se você está aqui, você já está buscando progresso financeiro. Eu vou falar, vou só concluir aqui da outra ponta, que esse material, ele foi preparado pelo usuário, porque foi ouvindo os usuários que a gente construiu todo esse material e para os nossos usuários e para quem quiser ter acesso a ele. Então, não tem como não receber, não se empoderar, não sair com conhecimento sobre o histórico. Ai, que delícia, né? Encerrar essa semana tão gostosa dessa forma, Assim, valorizando aí a importância do acesso à informação, né? Da educação financeira, porque a gente, assim como nós três que estamos aqui hoje, todos os outros convidados que passaram por essa semana, né? Assim, acredita que a educação financeira impacta diretamente a vida das pessoas. Então, assim, é por isso que a gente reforça esses momentos, né? de acesso à informação, de você informar as pessoas, os brasileiros, os usuários, porque é realmente assim que a gente vai criando todo esse movimento e mudando, transformando vidas, né? Então, eu me sinto muito feliz de ter conduzido essa semana ao lado de grandes especialistas, grandes nomes que passaram por aqui e fechando hoje com vocês dois, né? Porque descomplicar e melhorar a vida das pessoas é isso que faz e traz significado para a vida de cada pessoa, né? Então, assim, meu, muito obrigada, Gustavo, muito obrigada a Ellen mais uma vez por segurar aí a semana a todas as pessoas como o Gustavo trouxe envolvidas nessa produção, né? Não foi uma semana muito fácil, né? Então, assim, fica todo mundo em volta, tem um monte de gente aqui, coisas que a gente só vê mesmo em bastidores. Então, assim, eu estou muito feliz de ter feito parte desse projeto. Obrigada a vocês dois mais uma vez. Eu agradeço também a oportunidade e a possibilidade de esclarecer tantos pontos importantes sobre história de crédito dos nossos usuários e, Gustavo, agradeço demais a sua disponibilidade já participando e se aproximando dos nossos usuários. Isso não tem preço, não é em toda empresa, não é em toda... E a gente encontra esse acesso ao CEO, né? Tão preocupado com a experiência do usuário dentro da sua plataforma, daquilo que a gente entrega. Então, eu, como cuido disso aqui, só tenho a agradecer também. Pessoal, eu que agradeço, sou apaixonado por isso daqui. Quando a gente fala de impactar positivamente a vida das pessoas, né? E a gente faz, a gente descomplica os bancos para que as pessoas possam melhorar de vida. Então, é uma alegria imensa estar encerrando essa semana do Score de Crédito aqui com vocês e eu fico sempre à disposição, né? A gente vai continuar aqui na nossa batalha diária de descomplicar os bancos todos os dias para vocês que estão assistindo. Bom, então, contem com a gente aqui, né? Obrigado a cada convidado que passou aqui e a todo mundo que participou dessa semana maravilhosa. Um beijo, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.